Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e também chega, por suposto, graças ao apoio do Comitê Ejecutivo da Liga Antioqueña de Futebol, cabeça do presidente Jaime Herrera, o vice-presidente José Fernando Londoño, os vocais Jorge Ríos, John Bernardo Ochoa, os diretores Juan Manuel Gómez, executivo, e Johan Molina, deportivo, e aprovechar este espaço para dar a bem-vinda ao Dr. Aldemar Pérez Arroyave, que se suma, então, como o quinto membro deste Comitê Ejecutivo LAF. No programa de hoje, um convidado de um novo club, mas que vem dando grandes passos no futebol aficionado antioqueño. Vamos estar com o senhor Elki Nuzma, presidente do Club Deportivo Sucre City, um homem jovem, mas cheio de ambição. Vamos dar a dar a bem-vinda ao senhor Elki Nuzma. Muito bom dia, Gustavo. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por vir. Como se encontra na manhã de hoje? Muito bem, graças a Deus. Um saludo a toda a comunidade futbolera. de todos os municípios, e com o ánimo de generar um espacinho aqui para que charlemos um rato bem bom. Assim é, professor. Vamos estar media horita na esta nova emissão de Sona LAF. E, bueno, Sucre City é um club, como o mencionabas, um pouco algo novo, mas que dá dois grandes passos na nossa liga antioqueña de futebol. Quando iniciou este projeto, professor Elki? Bom, nós iniciamos no ano 2010, uma proposta que me entregou um companheiro da universidade, um amigo muito da casa, e me fez, em si, a proposta de que iniciara o projeto, com o ánimo de que eu também havia tenido participação no futebol profissional. Eu fiz parte, no ano 2004, 2005, do Itagüi Futebol Clube, e em esse caminhar tive, desafortunadamente, uma lesão, e coi novamente a ruta da academia. Sou da licenciatura do Jaime Sasa, cada vez. E me digo, a proposta está... Agora, empecemos a trabalhar e, em ano 2010, empecemos a dar curso ao processo formativo, aqui na Comuna 5 da Ciudad de Medellín. E, hace pouco, já levamos... Llevamos 4 ou 5 anos afiliados a a Liga Antioqueña de Futebol. Sim, afortunadamente, para vocês, se afiliaram rápido a a Liga. Então, digamos, como... Hagamos menção, digamos, a esse corpo técnico, a essa gente que encabezou este projeto, a propósito, pois, que o acompanharam a vocês. Sim, não, a proposta foi do companheiro. Prácticamente, Gustavo, te digo, comecei com 5 platinhos, 5 conos e um balão. E uma infinidade de sonhos. Uma infinidade de sonhos, com o ânimo de vir a aportar. Me considero uma pessoa do futebol. Creci no futebol e, hoje em dia, que estou em a dirigencia de esses processos formativos, com o ânimo de seguir aportando, pois, sempre, aqui desde a organização, he trabalhado solito, he sumado gente muito importante, onde lemos dado uma estrutura à organização, e hoje em dia, que já cumplimos 10 anos em setor, com os cinco anos afiliados à Liga Antioqueña, e com a ilusão de seguir aprendendo para aportar a toda a comunidade futbolera. Elquim, você é venezolano, certo? Mas de coração paisa. Sim, minha sangria é venezolana, mas o coração eu tenho aqui. Eu acho que me sinto muito paisa, porque aqui me formo, eu cresci, e os corres verde e branco. E, mas onde nasiste você, quando chegaste a esta terra antioqueña? Eu sou de Maracay, Venezuela, e cheguei aqui, cumplido os cinco ou seis anos, se não me falha muito a memória, e desde que cheguei, pise tierra paisa, inmediatamente, Gustavo, contei com a fortuna de que tinha a cancha de futebol a 10 passos. Eu vivi ao frente, eu cresci ao frente do escenario Barrial Tejelo, e aí cresci, fiz amigos, o sea, o futebol é uma... se amplia muito, se amplia muito o marco de acción quando fazes muitos amigos neste gremio. Bom, vamos continuar mais adelante com o tema do clube, porque sim me gostaria saber como foi o teu recorrido no futebol, mas na faceta de jogador, onde estive, no futebol aficionado, onde treinaste, um panorama general, nos podes compartilhar. Bom, hice todo o meu processo formativo no sector de Florencia Tejelo, aos dois anos, eu tive a participação e a possibilidade de participar na Pony Futebol com um líder da zona, o professor Oscar, uma pessoa muito querida no sector, e fomos avançando. Ficou parte de um projeto de uma acção comunal de Pedregal, onde o liderava um licenciado em Educación Física, o professor Arley, que o recuerdo muito, uma grande pessoa, e a este projeto ele sumou ao professor Oscar Pérez, um dos homens mais referentes no futebol antigoqueño, com as seleções, e o profe Osvaldo Jiménez. Teniam um equipe de trabalho, um grupo de amigos, e começaram a trabalhar aí. Aí fiz a categoria, naquele tempo, era a quarta, terceira, segunda, anteriormente, chamavam assim as categorias, e fiz até a juvenil ascenso, e depois me invitaron a um projeto de Florida Soccer, onde o primeiro ano me presenté, mas não tive a possibilidade de ficar em esse projeto. O próximo ano, sim tive a possibilidade de ser parte, participei com eles em Ascenso, primeira vez, e primeira em Liga Antioqueña, e depois eles fizeram um projeto para o equipo profissional de Florida Soccer e Itagüi, e fiz parte dois temporadas, 2004 e 2005, no futebol profissional da segunda divisão. Ah, perfecto, bueno, uma lastima, pois que não tenhas podido continuar, mas afortunadamente, então, ganamos um homens na parte diretiva, que também o futebol não necessariamente se faz desde o jogo. Volvendo um pouco a o que nos contabas, te dixas que uns platinhos, uns conos, que são um par de balões no começo, mas então, como foi esse processo de con quantos chicos começaram e com quantos, digamos, iniciaram este 2020? Como foi um resumo rápido dos dez anos do crescimento? Mostravo, algo muito bonito, pois eu penso que desde que não tenha a ilusão e tenha um porquê para um poder iniciar, aí começamos, começamos com nove meninos, sete meninos na jornada da tarde e dois meninos na jornada da manhã. Começamos a fazer o voz-a-voz, entregando um projeto sério a comunidade, onde as famílias foram creando em acercar aos seus meninos ao processo, e hoje em dia contamos com poblações de mais de 400 chicos. Temos um programa de estimulação, que é um programa muito bonito, temos excelentes profissionais nessa área, temos o programa de estimulação de dois a cinco anos e já temos todo o processo de formação e desenvolvimento desde os seis aos aos 17 anos, onde fazemos uma diferenciación, os chicos de escola e os chicos que estão, que têm as aptitudes e as qualidades para ser parte do programa de desenvolvimento, participam na Liga Antioqueña. Ou seja, a cobertura e a invitação é para todo tipo de chicos. Le damos um orden para que todos tenham a possibilidade de participar e se sientam útiles no processo formativo. E de pronto han trabalhado com mulheres ou têm o presupuesto a fazer em algum momento? Também. Em o processo há dois, três anos trabalhamos com uma população de adolescentes. De adolescentes não nos foi muito bem. Decidimos em este tempo começar com as meninas de seis, sete, oito anos. e fazemos uma mistura dentro dos grupos dos meninos. Incluimos as meninas em os processos. Como há festivais que se podem incluir as meninas, as meninas participam tranquilamente com os grupos de seis, sete, oito anos. Perfecto. Mencionamos que têm um projeto bem enlazado com os entrenadores, com esta parte do corpo técnico. Quantos têm de pronto? Quantos empleados e já me vão contar como han feito na quarentena com eles. Bom, neste momento, Gustavo, contamos com 12 formadores, que são 10 formadores de campo, temos dois formadores de porteros, contamos com dois baluartes, um homem incrível, o professor Eduard Montoya, que também nos acompanha na parte da psicologia, o homem também é psicólogo, ele aportou muito os processos, e um homem que também fez parte do futebol profissional, que é o professor Robert Turrutia, estão encarregados da parte dos porteros, e temos 8 auxiliares de campo que são praticantes, em total temos 20 formadores para a organização, para poder fazer a cobertura a toda a população. Claro que sim, a propósito, tem um corpo técnico interessante, você quer fazer duas invitações, a primeira de elas é o Seminário Internacional Núvas Tendências Metodológicas Aplicadas ao Futebol de Alto Rendimento, você tem a oportunidade de ver as publicações nas redes do ponto para estar atentos do que se informa no dia a dia. Serão sete diretores técnicos que temos profesionales em colombia o representante de Juan Carlos Osorio, o professor Edwin Muñetón, temos a Roberto Zaporiti de Argentina, Miguel Ibarra de México, Juan Ramírez de Panamá, um panel espectacular, assim que a invitação a esta profe, a Liga propôs um preço de 80 mil para seus entrenadores, tanto de clubes afiliados como de convidados, a inscrição se está interessado profe, Seminário www.seminário.corporaciontalentos.org ali encontrará toda a informação para a inscrição, assim que a esta profe, é uma oportunidade muito importante para que nos sigamos capacitando. Ése é o dia a dia, sim, constantemente quando tem espacios, Gustavo, com os diferentes formadores e líderes da cidade, nós somos estudiantes eternos e constantemente temos que estar capacitándonos para estar a la vanguardia de todas as exigencias que nos exige o sector e mais que tudo na base que nós trabalhamos no futebol formativo, aí é onde temos que trabalhar forte. A propósito disso, tem de pronto algum estilo que sigam na parte de diretor técnico para plenar no equipo, digamos, de algum entrenador ou de alguma escola, ou é algo completamente autóctono que han feito no superficie? Sim, algo já muito autónomo da organização, temos sumado companheiros que são e venimos trabalhando mediante essa prática. E assim, essa pergunta porque aí vai a segunda invitação, a charla do professor Juan Carlos Osorio na segunda parte que teremos este viernes a las 4 da tarde. Pronto, Elkin, você ou alguém de seu clube, teve a oportunidade de estar o viernes anterior na primeira parte? Sim, estuve estuve no espaço com o professor Juan Carlos Osorio, é um homem do fútbol, é um homem que tem muitos conhecimentos e é um modelo a seguir, é um modelo a seguir e a tem muito clara com todo o tema formativo e a nível profissional. Ah, bom, profe, atento ao correo porque vamos mandar o enlace para a charla de mañana, não sei se de pronto já vai chegar, aí estão as instruções, a invitação a as 4 da tarde, por suposto, os conhecimentos que você adquira para que os comparta com toda a instituição. Volvendo ao tema deportivo, Elkin, quais han sido, digamos, como os maiores logros que conseguiu Soccer City? Hablando de lo deportivo, de pronto títulos en Liga, han tenido oportunidade de participar en torneos nacionales, cuéntenos un pouco de isso. Bueno, en Liga Antioqueña hemos obtenido títulos, pero no festival de Liga Antioqueña, pero é um comenzar, é um comenzar, já na participación de Liga Antioqueña, hemos clasificado en várias ocasiones equipos a os octogonales, que não é nada fácil, porque a competência aqui no torneio Liga Antioqueña é muito competitiva, e temos chegado a dois semifinales no torneio sub-9. Este torneio sub-9 nos damos muita relevância porque começamos, Gustavo, desde muito temprana a trabalhar com os chicos, temos o programa de estimulación, começamos desde já a partir dos cinco ou seis a dar-lhe forte com todo o tema do jogo, os meninos começam a conhecer e a compreender o jogo, então, os nove anitos vêm com um bagagem e uma experiência enorme, e nos temos encontrado com instituciones de muitos anos, e nós, com o tempo que levamos, temos jogado mano a mano e realmente han visto nosso trabalho que vem desde base. Le conto que é uma categoria brava, é a sub-9, das mais difíceis para ganar, porque não há tantos equipos, você olha que a sub-15 desde a A até a A e as unidades tan solo A e B e estão nas melhores escolas do departamento, digamos. Sim, sim, então, sim, damos muita importância a essa categoria e começamos a definir quais são os chicos que contam com essas habilidades e essas atitudes para entrar a competir nesse torneio tão exigente. E falando das categorias, quantas iam para este 2020? Iamos com sete grupos em Liga Antioqueña, Gustavo, e temos um projeto a mediano prazo, um projeto ambicioso para nosso sector, para os chicos de la comuna, de toda a nossa zona, darles a possibilidade, para o 2020 temos a ilusão de participar na categoria de sub-17 nacional, então, estamos arrimando gente que quiera acompanharnos desde a parte financiera, estamos estruturando e queremos darles a possibilidade. Hoje em dia, o que está apostando esta nova administração da Liga Antioqueña é darles mais possibilidade aos chicos de nossos barrios onde está o talento. Eu sou um convencido que aqui temos os Juan Fernandos Quinteros, temos os Neider Morantes, então, tem que darles mais possibilidades aos nossos chicos. Isso sim, com um bom acompanhamento, Gustavo, desde a parte técnica, desde a parte táctica, desde a parte física, e fortalecerlos e fortalecerlos muito desde a parte mental para que sean chicos que mais adelante tenham as competências e puedan ser útiles para a sociedade e também tenham as competências para ir a ganarse ou a pelear un puesto a nivel profissional. Não cabe nenhuma dúvida professor Elkin. Bom, estamos ao igual que todos esperando que serán no de por menos os entrenamientos e aí podemos nosotros já empezar como a programar digamos o regreso das categorías para que também estén atentos por isso, ao igual que todos esperando os entrenamentos. a propósito de Soelkin como a manejado o Club Soccer City todo esse tema de la cuarentena tema de entrenamiento de personal como a sido este complicado proceso me imagino como para todos. Gustavo un reto esto é para valientes esto é para valientes desde que iniciamos todo esse tema de confinamento hemos tenido as estratégias para poder chegar a los diferentes hogares que os chicos não perdem o processo pois começamos enviando vídeos a los grupos de WhatsApp mais adelante começamos com as clases virtuales e a partir do mês de julio começamos com espacios personalizados nos temos criado todas as estratégias hemos visitado os chicos nas eras de sua casa nos patios de suas casas nos jardines nos visitamos os chicos que viven nas unidades residenciales e generamos espacios nos parqueaderos nos temos llenado de estratégias para que todos os chicos puedan estar dentro do programa hoje em dia também é importante anotar que muitas de as famílias não têm os recursos econômicos para ser parte do programa mas a organização não lhes a dar a espalda sempre temos estado aqui trabalhando por as famílias e tanto o chico que tenha a possibilidade de fazer seu aporte como o que não está desde a virtualidade e com os treinamentos personalizados poniéndole o coração como uma frase que por aí habla outra instituição aqui também le ponemos o coração e o alma porque somos dolentes e queremos que darle esse granito de arena e aporte a sociedade para a transformação de todos nossos chicos e famílias e precisamente os chicos e as famílias são como a razão de ser de muitos de os clubes como os clubes são a razão de ser da liga como a sido o comportamento e o processo com esses chicos digamos han sido receptivos com os treinamentos ou habido o famoso tema de la deserção que muitos na verdade não podido com isso digamos sim Gustavo é uma realidade onde tem que gerar esses espacios para sensibilizar ao chico realmente esses espacios onde se tem que realmente ter um porquê está nessa disciplina deportiva então temos gerado os espacios onde temos comunicado com os pais e com os chicos e se realmente isso é o que eles amam e apasionam tem que ser coerentes com o que eles pensam e dizem tem que estar acompanhado de hechos então que tenha coherência com essa pasão que esses meninos manifestam al inicio houve boa população desde todo o tema virtual hoje em dia diminuído muito por isso temos generado as estratégias e os espacios de os treinamentos personalizados em parques em patios em jardines para que os chicos não perdem esse ritmo do treinamento quando isso se reactive não os golpe tanto ao momento de iniciar sim claro é certo e digamos me esclam a parte de treinamentos com a parte psicológica é dizer em estes espacios que você disse de pronto arcan charlas para ver películas como se ve o acompanhamento da parte psicológica que é muito importante importante temos que dar muita relevancia ao entrenamento mental se fortalecemos se fortalecemos o músculo a nível anatómico e toda a estrutura física também tem que fortalecer o musculito do cerebro tem que trabalhar com estes mochachos desde a parte mental somos conscientes os formadores hoje em dia que é uma parte importante e a instituição tem dois estímulos dentro de semana e o fim de semana abarca diferentes temáticas actividades institucionales gustavo onde hemos traído psicólogos hemos traído coaching hemos traído de parte nutricional desde la parte médica desde la parte de fisioterapia hemos traído muchos actores que le sumen al proceso para seguir preparando no solo a los deportistas somos unos convencidos gustavo que hay que también preparar al padre de familia que el padre de familia adquiera una conciencia de que tiene un niño deportista y que no es un niño del común no es un niño del común se tiene que alimentar bien se tiene que descansar bien hay que hay y hay muchas cosas que trabajar venimos con malos hábitos con pensamientos negativos son muchas cosas que hay que trabajar desde la base no solamente con el deportista sino con el padre de familia para que trabajemos articuladamente y saquemos un excelente ser humano que le pueda aportar a la sociedad y si Dios y la vida lo tiene para jugar fútbol profesional pues bienvenido que bonito es si un chico diferente al chico normal eso es muy importante tenerlo en cuenta a propósito hablando de formación usted ha tenido la oportunidad de hacer el curso de la liga de pronto el curso de formación en dirección técnica si si Gustavo ya tuve la posibilidad pues en estos momentos estoy esperando es que genere el espacio del módulo 14 que es el último ya terminé todos los módulos y que pues hagan la ceremonia para entregar ya el cartoncito de la participación realmente el curso de la liga me direccionó me cambió la percepción de muchas cosas en el juego hoy en día cada vez me convenzo de que no solo por haber jugado fútbol profesional tenemos las bases y los conocimientos hay que derrumbar esos paradigmas nos tenemos que capacitar nos tenemos que llegar llenar de argumentos y de parámetros para darle una formación idónea a nuestros deportistas y ya también tuve la posibilidad de hacer la licencia ah bueno quería llegar a ese tema la licencia antes de que nos hables un poco de ese tema porque se volvió una necesidad para todos nuestros entrenadores del fútbol aficionado recordar a los entrenadores que están inscritos en el curso de la liga en este ciclo 27 que hasta el domingo tienen la oportunidad de enviar el examen la evaluación final del módulo para que no lo dejen pasar una evaluación que se contesta de manera online y se califica automáticamente www.capacitacionlab.com ahora si Alkin como han sido estas licencias que nos puede aportar que nos puede compartir que les han enseñado en estos cursos no magnífico yo tuve la posibilidad de estar en la licencia las categorías que nosotros trabajamos de los 6 a los 12 años con el profesor El Chamu un excelente ser humano con los diferentes profesionales de la federación desde la parte técnica desde la parte táctica desde la parte psicológica hay que trabajar hay que trabajar mucho en la base con los deportistas y con los padres de familia y son argumentos científicos y con bases teóricas para nosotros llenarnos de toda esta argumentación y poder transmitirlo a nuestras familias y comunidad en general importantísimo es un acompañamiento en el día a día es una semana en la mañana y en la tarde doble jornada y realmente los apuntes que nos dejan y el aprendizaje que nos dejan es enorme para que nosotros nos podamos desenvolver de la mejor manera en la formación deportiva Así es Elkin y volviendo ya al tema de Soccer City ¿Tienen de pronto convenios ya con clubes de aficionados del departamento de más bagaje o con clubes profesionales o no han iniciado ese proceso aún de los convenios? Bueno hoy en día pues tenemos muchos amigos y el marco de acción se nos amplía mucho para hacer un convenio institucional tiempo atrás tuvimos esa posibilidad pero se nos cerraba mucho el círculo para movernos porque si tenemos un convenio que es la primera palabra para el club con el que habíamos hecho el convenio entonces hoy en día queremos abrir el marco y la posibilidad para nuestros deportistas donde tranquilamente nos podemos sentar a hacer un convenio con diferentes organizaciones referentes en el sector y también buscarle la salida a nuestros deportistas a nivel nacional o a nivel internacional que estamos haciendo muchos acercamientos con plataformas que vienen manejando todo este tema del scouting de pronto lo han hecho o tienen proyectado hacerlo empezar a establecer este tema de la descentralización es decir mandar veedores a otras regiones del departamento del país tener caso a hogar como le han dado manejo a este tema si eso es lo que tenemos en el papel ya sentado gustavo ya le estamos dando carpintería a todas esas propuestas y sueños que tenemos a corto plazo hoy en día ya nos descentralizamos como organización tenemos el programa en el municipio de fredonia donde tenemos un aproximado de 50 60 deportistas con todo el programa de formación llevamos toda la estructura administrativa y deportiva con unos excelentes líderes que nos viene acompañando la señora Ana Catalina y el profesor Brainer que son excelentes personas y hoy en día venimos trabajando allá en el sector de fredonia y con el ánimo de que los niños que marquen más diferencia que sean niños destacados los hemos sumado a cada los grupos de competencia hoy en día a lo que es la liga antioqueña y también queremos trabajar con algunos compañeros que son de otros departamentos que nos acerquen chicos que tengan la ilusión de venir a mostrarse futbolísticamente pero también que vengan a prepararse desde lo académico no desligamos el fútbol con lo académico tiene que ir de la mano para que ellos trabajen por su proyecto de vida correcto y que importante es frotar este talento que tenemos en nuestras regiones a veces a los chicos se les dificulta porque los los equipos profesionales se concentran acá entonces es bueno darles ese acercamiento es muy importante ese proyecto te pregunto ¿de dónde has tenido la oportunidad de verle las camisetas de la subasta que está organizando la liga o de conocer este proyecto? Sí, sí, sí es un bonito proyecto bajo una necesidad que tenemos hoy en día frente a esta situación y pues por ahí estuve tocando puertas pero desafortunadamente no obtuve una buena respuesta y yo creo que es importante que se haga este acompañamiento para la necesidad que tenemos todo el día los clubes deportivos nos vamos acercando al día de la subasta el sábado 5 de septiembre será entonces el día de esta subasta tendremos espectaculares camisetas digamos para ir actualizando un poco felicitar a los cinco equipos profesionales de Antioca que se vincularon a la subasta nacional Medellín Río Negro Águila Leones y Envigado donándonos las camisetas y hablábamos de regiones y nos llegaron dos del Club León de México espectaculares de Jairo Moreno y de Andrés Mosquera entonces no sé profe usted de quien sea hincha o por ella que jugador colombiano le guste para que se anime a participar ese día que hay bastantes camisetas el comprometedor ese de quien soy hincha del buen fútbol si si de que jugador le gusta colombiano así de hoy en día en la actualidad si de la actualidad hoy en día mi referente es Juan Guillermo Cuadrado Juan Guillermo Cuadrado si probablemente el que mejor presente tiene y le tenemos la camiseta de Juventus campeón de la serie 2019-2020 que le parece si 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 realmente Juan Guillermo lo que ha hecho desde base con su disciplina con su constancia es es un excelente ser humano es un hombre de hogar es un referente para nosotros poder llegarle a modelar a los niños de que si los sueños se pueden alcanzar entonces lo que ha hecho Juan Guillermo hoy en día es espectacular estoy de acuerdo más orgullo completamente antioqueño para darle como ese condimento extra si nos quedan un par de minutos ya para finalizar el programa de pronto nos puede regalar como su concepto de lo que ha percibido de la de las intenciones de este nuevo comité así se así le haya tocado todo este tema pues de la pandemia como ha percibido los proyectos que tiene no muy cercano a la nueva administración al comité con el doctor Juan Manuel con todo su equipo de trabajo desde la parte humana indiscutible seres humanos lo reciben a uno en la liga siempre están prestos a ayudarnos a escucharnos y que hoy en día somos partícipes de las propuestas y de todo el trabajo que se viene haciendo no fabuloso lo que se viene haciendo desde las elecciones cambiarle nuevamente el rumbo darle la posibilidad a los chicos antioqueños a los chicos del sector apostarle a eso y nuevamente seguir fortaleciendo las capacitaciones y abrir más ese plan de esa ruta de trabajo para estructurar y darle esa viabilidad a lo que también dejaron sin desconocer la administración anterior que dejaron cosas positivas entonces todo esto con el ánimo del progreso y los avances del fútbol antioqueño que es muy importante muchas gracias profesor yo le voy a pedir a la producción de Camila Sañudo que nos ponga en pantalla algunos mensajes que le han llegado al profe mientras usted también nos da como ese mensaje de despedida ya y ese mensaje de soquercita a toda la familia del fútbol antioqueño que lo pudo ver hoy no pues el mensaje en sí Gustavo es con el ánimo de llegarles al corazón de cada una de las familias de cada una de las familias de nuestros líderes deportivos que sigamos poniéndole el corazón que nosotros somos gente pujante me siento identificado con el paisa de que que no bajemos la guardia que realmente tenemos un porqué de estar acá que somos gente que le queremos apostarle a la transformación y a la construcción del tejido social de toda la comunidad y que trabajemos articuladamente con las familias que hay que acompañarlos que hay que darle muy buenas bases y que los procesos formativos pues se hicieron es para para darle bases a los chicos darles una buena formación no están diseñados para ganar títulos ni para ganar partidos hay que hay que direccionar a los padres de familia hay que hay que sensibilizarlos de que ellos tienen que ser muy conscientes de que esto es una ruta para que ellos empiecen a trabajar desde base y en un futuro ellos puedan ser niños útiles para la sociedad y si bueno ahorita lo mencionaba si Dios y la vida los tiene para el fútbol sería una bendición entonces todo esto que estamos viviendo en el confinamiento en todo ese tema la pandemia yo creo que que nos ha hemos llegado hacia adentro donde hemos desculcado donde estamos despejando tantos egos nos hemos soltado de muchas cosas y hoy en día estamos haciendo grandes cosas por el fútbol aficionado hoy en día con esa asociación que se viene trabajando de la AFA hoy en día con esta la gremiación de los clubes a nivel general de todas las disciplinas deportivas es un momento para trabajar unidos y por un bien común así es profe antes de despejarlo le leo por aquí un par de mensajes esperanza arango lo saludaba por aquí también julian roldán cordial saludo mister sos una máquina juan josé amaya elkin saludos papá fui pupilo tuyo uno de sus alumnos ya que usted bendiga elkin le dice juan jose a ver un par de mensajes camila yair aperador saludos a todos desde puerto triunfo antioquia allí en el magdalena me dio un abrazo henry montoya saludos profe elkin excelente ser humano excelente profesional un líder de juventud gracias henry por ese mensaje monitor a providencia profesional elkin gran persona gran profesional orgulloso de haber hecho parte del equipo de formadores del club bendiciones santiago hernández último mensaje juan manuel gómez nuestro director ejecutivo elkin joven dirigente inteligente luchador organizado e inmenso como ser humano le auguro un futuro muy brillante son mensajes que le llegan elkin de toda esta familia se le se le arruga uno el corazón gustavo cuando escucha eso la percepción que tiene la gente de uno pues me considero una persona muy humilde siempre abierta a un consejo a una dirección a una directriz de personas que tienen muchos conocimientos y en el día a día nos hemos construido el fútbol para mí es un gran transformador me transformó desde todo lo personal y hoy en día pues queriendo ser mejor profesional con el ánimo de darle lo mejor a todas nuestras familias y a toda la comunidad futbolera que eso es lo que lo que más queremos aportarle a la sociedad y dejar un legado para el fútbol formativo de nuestra ciudad claro que sí el que llegamos entonces al final de una emisión más de zona laf agradecerle su participación un muy buen programa y bueno un abrazo especial a toda la familia laf el quien con el feliz día y muchos éxitos con este proyecto de soccer city que la verdad es muy interesante muchas gracias gustavo bendiciones a todo el equipo de trabajo toda la junta de la liga y muchas gracias a ti gustavo por la invitación y al profe Giovanni que también me hizo la invitación hace días atrás Dios los bendiga y esperemos que esto nuevamente se reactive para que podamos estar en nuestras labores que es el fútbol y realmente esa es la esperanza con lo que nos levantamos día a día poder entregarle nuestros servicios a la comunidad una feliz tarde bendiciones nos encontramos en una próxima misión un feliz día para todos